Finalmente saiu Super Mario Bros. o filme e vocês já sabem, né? A gente não podia ficar sem fazer um vídeo comentando sobre essa nova animação. Será essa a melhor adaptação de todas? O filme vai ter uma sequência? E afinal de contas, o filme é realmente bom e divertido? Tudo isso e muito mais você vê aqui no canal Super 5. 2023 está sendo um ano maravilhoso para quem gosta de videogames e cinema, ou TV, né? Já que logo no início do ano tivemos The Last of Us da HBO Max, que inclusive tem vídeo no canal falando sobre a série e o jogo. Depois disso ainda teve o filme do Dungeons & Dragons para os fãs de Baldur's Gate e da Caverna do Dragão. A gente também fez um vídeo sobre esse filme e o desenho clássico. E se formos pensar a longo prazo, até que serem uns filmes bem decentes nesses últimos anos, como Detetive Pikachu e os dois filmes do Sonic. Mas agora foi a vez da Nintendo mostrar que também sabe fazer uma boa adaptação de seus games para o audiovisual. E no final das contas, ela conseguiu? Cara, essa animação não é simplesmente um filme, mas sim um presente para todos os jogos da Nintendo. E não só isso, mas também para todo um público geral. Valeu suspense, né? Afinal, Super Mario é um fenômeno mundial reconhecido por qualquer pessoa que respire. Desde pessoas que amam jogar videogame, até jogadores mais casuais, ou que jogaram na infância e se lembram da tão famosa guerra de consoles dos anos 90, quando a Nintendo e a Sega disputavam seus jogos, consoles e mascotes para ver quem dominava o mercado de games daquela época. Foi sem dúvidas um marco histórico na indústria do entretenimento, e tanto o Mario quanto o Sonic tiveram sua participação direta nesse período. Então a Nintendo tinha a obrigação de fazer um filme decente, tendo em vista que esse personagem é o cargo-chefe da desenvolvedora, tanto que cada console novo é pensado juntamente com o desenvolvimento de um novo jogo do Mario, para que assim os jogos tenham mecânicas próprias que justificam a criação e a exclusividade dos produtos dessa empresa. Foi assim com o Super Mario 64 para o Nintendo 64, foi assim com o Mario Galaxy 1 e 2 para o Nintendo Wii, e foi assim também com o Mario Odyssey para o Nintendo Switch. Resumindo, a Nintendo é uma empresa que aposta 100% na inovação acima de qualquer coisa, e eles são extremamente cuidadosos com as suas propriedades intelectuais faz um bom tempo. Chegou a ser de forma absurda, inclusive. Fora que o Mario estava meio mal na fita em questão de adaptação, já que o último filme lançado desse personagem foi em 1993, num live-action tosco e muito questionável. Na adaptação, eles transformaram o Reino dos Cogumelos em um cenário pós-apocalíptico, meio cyberpunk. A princesa do filme era a Daisy, mas ela aparecia com a Peach e não tinha nada a ver com a Daisy dos jogos, e além disso tudo, o filme era cheio de defeitos especiais que deixavam ele assustador em alguns momentos. Enfim, era uma doideira só. E essa já é a primeira diferença gritante desse filme em relação ao antigo, o seu visual. Aqui, eles decidiram adaptar o universo dos games no formato de animação, o que facilitou muito as coisas, já que os jogos do Mario desde o GameCube têm gráficos mais cartunescos, apesar de muito detalhados, o que remete a animações da Disney e Pixar. Apesar disso, o estúdio responsável pelo longa foi a Illumination, de meu malvado favorito. E apesar deles não serem a melhor empresa de animação que tem na praça, eles até que fizeram um ótimo trabalho no visual do filme, tornando ele uma transposição perfeita de todo o clima e identidade dos jogos do Super Mario, tanto que os personagens ficaram idênticos aos seus modelos originais, incluindo Donkey Kong, que faz uma participação muito interessante no filme. É, pra quem não sabe, Donkey Kong e Mario, teoricamente, fazem parte do mesmo universo, já que a primeira aparição do bigodudo foi num fliperama do DK lá em 1981, jogo em que o protagonista era o Cranky Kong, o avô do Donkey Kong de Super Nintendo, que também faz uma aparição no filme do Mario. Mas o nosso mamaco favorito não foi o único a aparecer no longa. Na verdade, o filme tá lotado de referências a outros jogos da Nintendo, como, por exemplo, Kid Icarus, Star Fox, Punch Out e até mesmo Duck Hunt. Isso tudo só mostra o quanto essa animação foi pensada para o público gamer. O universo do Super Mario e da Nintendo não tá lá superficialmente. O filme inteiro parece uma cutscene que saiu diretamente dos games. Suas músicas, os sons, os cenários, os easter eggs. Foi um trabalho muito cuidadoso. E assim que o filme acaba, dá uma vontade absurda de jogar, e eu até que jogaria se os games da Nintendo não custassem mais de 300 reais aqui no Brasil. Tá, mas, ok, então isso quer dizer que o filme é perfeito? Olha, não. Nenhum filme é perfeito. Ele ainda é bom e divertido de se assistir, porém, ele acaba errando um pouco a mão no seu tom mais... Infantil, por assim dizer. O que não chega a ser um defeito por si só, é simplesmente uma questão de público-alvo. Porém, porém, eu acho que essa decisão foi um tanto equivocada. Até porque, como vocês viram, há muitas referências de jogos clássicos dos anos 80 e 90. Coisas que apenas um público mais velho vai reconhecer. Só que aí, esse mesmo público, enquanto assiste o filme, pode acabar se incomodando com algumas cenas que são realmente muito infantilóides para o nosso gosto. E eu não acho que isso tenha sido por conta da Nintendo, que apesar de produzir jogos infantis, eles definitivamente não subestimam as capacidades dos jogadores, e ao invés disso, oferecem uma experiência agradável e criativa para os jogadores de todas as idades. Agora, algo muito típico de uma animação da Illumination é justamente essa tendência de subestimar o seu público infantil. Não me entendam a mal. Eu sei que o estúdio tem ótimos profissionais em seus setores artísticos, mas apesar disso, eles também deixam um pouco a desejar com seus diretores e roteiristas, já que a história não costuma ser um ponto forte de filmes como O Meu Malvado Favorito, Minions, e muito menos em filmes como Lorax e Grinch, que são considerados as adaptações mais ofensivas já feitas de obras do Dr. Seuss. Mas enfim, essa história fica para um outro vídeo. Por sorte, ou por muita intervenção da Nintendo, Super Mario Bros, ou filme, deve ser com certeza o melhor trabalho já realizado pelo estúdio, apesar de ainda vermos muitas de suas fraquezas. De repente, se a Pixar ou a Dreamworks tivessem animado esse filme, as coisas seriam um pouco diferentes. Vamos esperar que as sequências melhorem, ou pelo menos amenizem esses problemas, né? O quê? Você achava que não ia ter sequência? Pode apostar que sim, meu irmão. A gente tá falando de um filme que tá quebrando recordes superando a bilheteria de filmes de herói, cara. Super Mario já é o grande fenômeno do mês de abril, e o seu sucesso, além de abrir portas para outras adaptações de games, junto com The Last of Us, também trouxe uma grande nova franquia para o cinema. E a gente pode esperar que vai ter mais filme do Mario na praça do que Transformers e Vingadores. É, pensando bem, talvez essa não seja uma ideia tão boa assim. Mas enfim, tarde demais. E a Nintendo tava tão segura com esse projeto que eles já meteram uma cena pós-créditos confirmando a participação do Yoshi no próximo filme. O que é bem curioso, já que o Yoshi só apareceu oficialmente nos jogos a partir de Super Mario World e depois no spin-off Yoshi's Island. O que faz com que os fãs teorizem que o próximo filme do Mario talvez seja baseado ou em Super Mario World ou em Yoshi's Island. Se for o caso, então, eu particularmente espero que eles façam logo do Yoshi's Island, porque ele é um jogo que tem gráficos estilizados, então a animação pode ser no estilo do Gato de Botas 2, por exemplo, e também porque esse jogo tem o Mario bebê. E você pode ter certeza que com o Mario bebê, esse filme vai fazer 3 bilhões na bilheteria. Mas enfim, essas foram algumas informações sobre o novo filme do Mario, vale muito a pena assistir no cinema com toda a família. E nem preciso falar que esse filme é obrigatório você assistir dublado, já que a dublagem brasileira dá de 10 a 0 na original em inglês, pelo simples fato de que os dubladores aqui respeitaram a dublagem original dos jogos e tentaram fazer uma coisa mais semelhante. Tanto que o Mario, em português, fala com sotaque italiano e tudo. Que lugar é esse? É simplesmente perfeito. E eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiram, deixem o like, comentem aí caso tenha faltado alguma informação e por favor se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos, beleza? Espero que a gente se veja de novo no próximo Super 5. Eww, peaches, 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 Legenda Adriana Zanotto